Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para notícias de hoje. Galera, não esqueçam, saiu nosso novo podcast hoje, o link está na descrição, mas vocês também podem encontrar no Google Podcasts, na Apple, Deezer, no Spotify, é o 2D Podcast, é só procurar lá. Bom galera, a E3 desse ano vai ser uma das E3 mais controversas de toda sua história, a Sony não vai, a EA não vai fazer conferência tradicional e está meio esvaziada, e aí a Bethesda recentemente anunciou que estaria na E3. A gente fica imaginando, pô, ano passado eles anunciaram o Elder Scrolls VI, a continuação de Skyrim, e anunciaram o tal de Starfield, que seriam jogos para a próxima geração, já tinha sido avisado só no passado. Fala, não, vamos ver alguma coisa desses jogos da E3 desse ano, pois é. Só que, o Todd Howard, que é um dos executivos da empresa, deu a seguinte declaração na PECS, esses dias aí, falou aqui ó. Antes que alguém me pergunte, por favor, sejam pacientes, vai demorar muito tempo, se referindo ao lançamento desses dois jogos. Não é algo sobre o qual falaremos da E3, nenhum desses jogos, nesse ano. Ou seja, o Elder Scrolls VI e o Starfield não estarão na E3 desse ano. Então, resta saber o que a Bethesda vai trazer para esse ano. Vai ter o tal do Doom Eternal, vou falar de Fallout 76. Por que que a Bethesda está fazendo conferência para mostrar essas coisas? Porque, imagina não, vou mostrar novidades sobre o Elder Scrolls novo, realmente gigante, vale a pena. E o Starfield, que é um jogo da nova geração, não vai ter. Então, além de tudo, além de ter uma E3 esvaziada, a gente não vai ter esses jogos que a gente está... O Elder Scrolls VI, principalmente, que está todo mundo aguardando tanto tempo. Pois é. Agora, olha que loucura. A Sony vai remover o Drive Club. Drive Club é esse jogo? Lançado em 2014. O jogo de corrida, que teve um lançamento muito controverso, deu problema em servidor e tal. Ele vai ser completamente removido da loja da Playstation. Era um exclusivo do Playstation 4 e não dá para entender muito bem. Aqui, ó. Agora, a Sony anunciou que Drive Club, Drive Club Realidade Virtual, Drive Club Bikes, serão removidos da Playstation Store dia 31 de agosto de 2019. Todas as funcionalidades online serão encerradas em 31 de março de 2020. Então, nem jogar online mais vai poder. Eles acabaram. Não deram nenhuma declaração por que que isso aconteceu. Mas a gente sabe que tiveram diversos problemas com o estúdio ir lá e tal. E vai acabar. Cancelaram o jogo. E isso é um problema, né, galera? Isso é um problema desses jogos com servidor. Que você compra, chega um momento que, ó, não, não tem mais não. E vai, tiro. Acabou. E aí você comprou o jogo e simplesmente não pode mais jogar ele do jeito que você quer. Então, realmente complicado. Vai poder jogar os modos offline ainda, obviamente. Mas não vai poder jogar. Metade do jogo não pode jogar. Bom, gente. E a Apple... Hoje é tudo dos cancelamentos. A terceira notícia de cancelamento que a gente vai falar. A Apple anunciou que cancelou o seu projeto do AirPower. Que era um carregador sem fio. Foi anunciado em 2017 para você carregar os seus dispositivos da Apple sem fio. E eles falaram o seguinte. Pedimos desculpas aos consumidores que estavam ansiosos por esse lançamento. Continuamos acreditando que o futuro é wireless. E estamos dedicados a levar essa experiência wireless além. Eles falaram que não conseguiram atingir o alto padrão de qualidade que eles esperam nos seus produtos. E cancelaram o projeto. Obviamente, a declaração da Apple em questão que o futuro é wireless indica que eles vão continuar tentando desenvolver. Mas esse específico projeto do AirPower foi cancelado. E não vai rolar, sei lá, daqui a uns anos talvez. Mas eu fico... Assim, eu gosto da ideia. De ter o bagulho wireless carregando. Mas, né? Tem que ser um negócio bom. Bom, galera. A realidade virtual não para por aí. A gente vê as coisas e tal. E a Valve anunciou o seu próprio óculos de realidade virtual. A primeira imagem que nós temos é essa aí. E é ele meio que virado, né? Tem uns botões diferenciados e tal. O nome é Valve Index, né? E, assim, eu achei meio estranho isso. Porque a Valve fez uma parceria com a HTC. Eles criaram o HTC Vive. E eu achei que esse seria o óculos da Steam. Mas, aparentemente, não. A Steam agora está desenvolvendo um óculos de realidade virtual. Assim, até para quem gosta de realidade virtual, eu não acredito que seja algo para ser animado. Tem uma data de lançamento meio que suposta em maio desse ano. Só que, nos últimos tempos, a gente viu a Valve tentar entrar no mercado de hardware e ele abandonar tudo, né? A gente viu as tal das Steam Machines, que seria um console da Steam. O próprio controle da Steam. Jogaram tudo fora. Então, a gente não tem como saber se esse óculos de realidade virtual realmente vai vingar ou não. Mas, está aí. Foi anunciado. Bom, galera, a Ubisoft anunciou oficialmente a data da sua E3. Da sua conferência da E3. Vai ser dia 10 de junho. E eles vão apresentar seus novos jogos. A Ubisoft tem consistentemente feito conferências todo ano. E eu sempre vou nas conferências da Ubisoft. Eu gosto pra caramba. E obrigado, Ubisoft, por sempre me convidar. E, assim, a gente tem várias coisas. A Ubisoft tem algumas coisas aí na mão pra mostrar. Certamente o novo Assassin's Creed. Quem sabe o Far Cry 6. Não sei se eles vão mostrar, né? Pra lançar, mostrar. O Skull & Bones, que eles não falam mais nada sobre muito tempo. Novidade pra The Division 2, por exemplo. Tem o Beyond Good Day Nivele 2. Que esse aí já tá há um tempo, né? Eles falando, mas mostrando muito pouco também. E, obviamente, novas franquias, novas coisas. Vamos ver o que a Ubisoft vai ter pra trazer. Faz mó tempão que não tem um novo Rayman, né? Eles podiam trazer um Rayman novo. O jogo de plataforma sensacional. O último que saiu há um tempo atrás. Então, a Ubisoft... É que, assim, a gente zoa o Ubisoft pra caramba. Mas eles fazem bons jogos, né? Eles fazem. Apesar de errar bastante. Eles erram muito também, né? Mas a Ubisoft sempre traz aí coisas interessantes. Eles devem ter algo pra Rainbow Six, obviamente. O jogo vivo deles aí. E vamos ver. É 3, tá começando a se desenhar. E eu fico muito animado. Tipo, ontem eu já aluguei o apartamento que eu vou ficar lá na E3. E vocês vão ver que é o apartamento. Ó, ó. Show. Eu já aluguei. Vou comprar as passagens já. Eu adoro essa época. A gente vai pra lá. Fica uma semana dentro de videogame. É muito incrível. E, claro, vocês vão acompanhar tudo aqui. Bom, pra finalizar, galera. Uma coisa muito legal. Eu acho que isso aqui é muito show, tá? E... Eu acho que todas deveriam fazer isso aqui. Mas é claro que não. O Borderlands Game of the Year Edition. Que é o remessage do Borderlands 1, né? Que foi anunciado junto com o Borderlands 3. Ele vai ser dado de graça pra galera que já tem a versão pra PC. Eu acho muito legal. Muito legal eles fazerem isso, tá? Acho que é um negócio que todos os remessages vão fazer. Se você já tem a versão original, você ganhar. Estimula a galera que já comprou, que já jogou, jogar de novo. E indicar pra outro. Então, muito legal a postura aí da 2K em dar o Borderlands 1 pra quem já... O remessage, né? Pra quem já tem o Borderlands. Bom, galera. Finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.